A água é um componente comum em muitos locais do espaço, incluindo planetas e luas do nosso próprio sistema solar. A Terra é o único planeta do nosso sistema solar conhecido por ter água líquida em sua superfície, mas outros corpos celestes também têm água em diferentes formas. Por exemplo, a Lua da Terra, a Lua, tem água congelada nas crateras de seu polo norte e sul-marte também tem evidências de água líquida e congelada em sua superfície. Cometas. Os cometas são corpos celestes compostos principalmente de gelo e poeira, e são um dos principais locais onde se encontra água no espaço. A água presente nos cometas é considerada antiga, e pode nos dar uma ideia de como eram os primórdios do sistema solar. Anéis planetários. Os anéis planetários são formados por pequenos fragmentos de gelo e poeira que giram em torno de alguns planetas, como Saturno. A água presente nesses anéis é congelada e pode ser encontrada em forma de cristais de gelo. Nuvens interplanetárias. As nuvens interplanetárias são grandes nuvens de poeira e gás presentes no espaço entre os planetas. Essas nuvens podem conter água congelada e outros compostos orgânicos, que são importantes para a formação de novos sistemas planetários e, possivelmente, para a formação de vida. Galáxias distantes. Os telescópios espaciais e terrestres têm detectado água em muitas galáxias distantes, incluindo na forma de nuvens de hidrogênio e oxigênio. Isso sugere que a água é um componente comum do universo e pode estar presente em muitos outros lugares além do nosso próprio sistema solar.